Regracias 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 A agulha negra era melhor No bangalô, porém, choveu a noite inteira E eu de baixo da ponteira sem ninguém saber A vida é minha, é com o zico do telhado E eu fui feito um molhado quase pra morrer Saguiremina que me dar um nemitinho Então me fez um curativo e fiquei em junho Fui chamado finalmente sacerdote Para encomendar um lote de dez palmos no caju Peguei o costume de beber gelado O apanho no desligado que foi Porém com medo de fazer despesa É lista franqueza no fui alto Muito bem-vindo Mas enfim Que eu quero demordes Que o que sei que seiкус tratamento Pois senão morguez tá cura-ficarameno Quethamos te ouvindo Quethamos te ouvindo Se não morguez うivat E aí